E vamos ter mais uma story, mas antes, curta o vídeo e se inscreva no canal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha só que as coisas já saíram daqui, hein? Ó, bom dia. Bom dia. Começamos cedo, hein? Lógico. Olha, já tá, já. Tchau, tchau. Olha que lindo esse cantinho aqui, ó. Que eu preparei, eu tenho um estúdio lá embaixo. Mas, ó, meu piano chegou, botei um violãozinho aqui também. Pra gente poder fazer uma onda aqui na sala. Quando quiser, tem um sonzinho aqui em cima também. Gostei, ficou lindo. Dá falta, quero botar mais umas coisinhas ali, na parede, aqui e tal. Quero dar uma decorada ainda, né? É só uma primeira ideia. Mas eu curti. Gostaram? Ficou bonitinho, né? Esse violão que eu sou apaixonado, que meus fãs me deram, tá comigo. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Tchau.